Então, vamos nós. O que eu falava e a gente conversava era sobre a felicidade. Na verdade, eu penso assim, se você está com alguém, esse alguém é um alguém importante na sua vida, você tem que ser feliz. Não é uma questão de que todo casal, o casal vive há mil maravilhas, esquece isso. Todo mundo tem problema. Não há um casal no mundo que não tem um momento de um problema, que não precisa ser grande, mas um pequeno, não sei o quê, mas isso supera-se. E como se supera, supera com amor, supera com ceder, que não quer dizer submissão, com respeito, com amizade, com paixão. Todas essas coisas, juntas, formam-se a palavra, ou formam-se todo um conjunto que se forma em torno de uma única palavra, o amor. E aí, ter amor é ser feliz. Ter amor homem e mulher é ser feliz. Se não é feliz, que cada um siga o seu caminho e se dê uma nova oportunidade. A questão é que muitos casais não pensam assim. Eu sempre digo o seguinte, um relacionamento nunca deve chegar no fundo do poço. Quando ele está indo para o fundo do poço, antes que chegue, você para. Por quê? Porque muitas das memórias desse relacionamento vão ser memórias positivas, vão ser boas lembranças. Se bater no fundo do poço, adeus, é só problema. E no caso de Rodrigo e Alessandra, há uma questão. São sete anos e ela agora está grávida. Mas desses sete anos, me contou o nosso polito, desses sete anos, há alguns anos, eles começaram a brigar. E a briga vai aumentando a um ponto, e ela é grávida, a um ponto, que ela vai, no meio de uma briga grávida, ela está ali àquela altura, com dois meses, ela diz o seguinte, o filho não é teu. Aí nós batemos no limite do limite do limite do desrespeito. Ninguém, ninguém pode afirmar se sim ou não nesse momento, mas é o que ela disse, ou foi o que Alessandra disse. Bom, se isso ocorreu, o erro não é grave, o erro é gravíssimo. Mas eu sempre penso assim, um erro não pode puxar outro erro, porque senão vira uma confusão absoluta. E aí, eles resolvem se separar. Ela vai tirando as coisas de casa e parece que está tudo bem. Mas aí, eles têm um encontro e começa uma nova discussão. Uma nova discussão que vai acabar gerando um erro ainda mais grave. Eles vão, ainda estão em casa, chegam em casa, mais discussão. É um momento que Rodrigo ataca Alessandra. Os vizinhos ouvem os gritos da mulher. Rodrigo foge, porque os vizinhos estão chegando. Ela sobrevive. Sobrevive e o bebê que ela está esperando também não é afetado, porque ele tem uma faca na mão. Mas, mas é a questão. Repara, era aparentemente amor, aparentemente felicidade. Aquilo virou uma infelicidade. Vem um erro grave a confirmar-se o que ela diz. O filho que espera não é do marido, é de outro. E esse erro vira um erro maior dele, porque, mesmo sendo assim, ele não tem o direito de atacar a mulher na intenção de matá-la, se não é os vizinhos. Põe no cidade. Esta é a faca que foi usada no crime. Um monstro, né? Para mim é um monstro. Covarde. Por que ele não pega uma pessoa do tamanho dele para fazer uma coisa com uma mulher em defesa? A mãe da vítima se refere ao ex-genro, Rodrigo. O homem com quem a Alessandra foi casada por quase sete anos, até o início dessa semana. Ela pegou o celular para chamar a polícia. Foi nessa hora que eu subi lá em cima no serviço do meu pai para chamar meu pai. Quando eu voltei de cima, meu pai não estava, tinha que fazer entrega. Quando eu saí, ela estava aqui na rua. Era início de tarde, quando Alessandra desceu esta rua sozinha. Foi exatamente neste ponto que ela foi surpreendida pelo ex-marido. O pintor estava esperando a ex-mulher atrás deste orelhão. Testemunhas contaram que os dois começaram uma discussão um pouco mais leve no meio da rua. Afinal, precisavam dividir os objetos por conta da separação. Ela tinha deixado claro, segundo a família, que queria apenas a geladeira e a cama e que ele ficaria com todo o resto. O fato é que seguiram naquela direção, a direção da casa do casal. Só que ninguém imaginava que, tão pouco tempo depois, quase uma tragédia seria escrita na história da família. Alessandra teria acelerado o passo, o que não deu certo para se afastar do ex-marido. A arma do crime foi abandonada no chão da cozinha. Foi onde o ataque parou. Com autorização do pai da vítima, que é dono da casa, conseguimos entrar. Testemunhas contaram que os dois chegaram à casa em que moravam praticamente juntos e que, logo em seguida, uma discussão foi ouvida de longe. A casa está completamente revirada. Para a polícia, é um sinal claro de que a briga foi extremamente intensa. Quase todos os objetos aqui de dentro estão quebrados, danificados. Alessandra provavelmente começou a se defender aqui no quarto, segundo a perícia. Mas quando vizinhos correram para ajudar diante de tantos gritos de socorro, encontraram a jovem caída ali, no chão da cozinha, onde há mais marcas da violência. Naquele instante, Rodrigo já tinha desaparecido. Nisso que ele jogou ela no chão, ele tentou enforcar ela e ele não conseguiu. Ele veio na cozinha, pegou a faca. Alessandra foi socorrida e escapou. Um detalhe, ela está grávida. Depois ele subiu e começou a pular em cima dela para ela perder a criança ainda. Nesta casa aqui, mora o pai de Alessandra. Ela vivia bem ao lado, parede com parede, junto com Rodrigo, nesta outra casa. E mais perto ainda, a casa da irmã, que também divide o mesmo muro. Foram esses familiares que revelaram como tudo começou. No sábado, uma briga intensa entre o casal ocorreu dentro da casa. Isso três dias antes do ataque com faca. Rodrigo estava completamente alterado, segundo os familiares. Foi quando a Alessandra teria gritado, no meio da discussão, que o filho que ela espera não é dele. Foi a partir disso que o terror começou. Então a gente supõe que realmente houve uma discussão forte, que acabou indo para a agressão. E talvez no meio daquele calor da discussão, o Rodrigo tenha esfaqueado a mulher. Rodrigo tirou a faca desta gaveta que ficou aberta, segundo a polícia. Vocês acreditam que ele planejou tudo isso? Tenho certeza que sim, porque ele estava falando que ia se vingar dela, que ele não aceitava a separação. A família da jovem revela um passado violento, quando o Ronilson diz ter sido atacado por Rodrigo, também armado com faca. De repente ele chegou me empurrando, em relação à filha dele. Ele me empurrou. Estava com ciúmes? Estava com ciúmes, exatamente. Aí, beleza, eu falei assim, aqui eu não vou brigar, sair para fora. Aí ele saiu para fora brigando comigo, aí o que aconteceu? Eu sei inspirado, deu um soco nele, ele caiu, levantou. Aí fez assim com o braço, foi onde pegou a faca aqui no meu peito. Entretanto, não há uma única passagem de Rodrigo pela polícia. Um homem que até aquele sábado era considerado uma pessoa extremamente tranquila. Até eu gostava dele pra caramba, nossa, eu vejo. Era um cara calmo, mas só que... E agora? Agora, tomar que você pega ele, né? Para a polícia civil, não há dúvida. Foi, Rodrigo? Os advogados dele, inclusive, já estiveram aqui na delegacia. E a lei pode beneficiar mais uma vez outro criminoso. Rodrigo pode se entregar a qualquer momento. E com uma ficha criminal limpa, até então, ele pode sim responder em liberdade. E ele vai pagar o pelo que ele fez. Se tem justiça, ele vai pagar o que ele fez. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.